Mais uma segunda-feira começando por aqui e mais um diário de looks no canal. Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui começando mais uma semana de looks. Uma semana que eu espero que seja só de notícias boas, com muita energia positiva. E por aqui, aproveitando que pelo menos o comecinho da semana será um pouco mais frio, resolvi fazer sete dias usando o moletom. Se vai dar certo ou não, nós veremos ao decorrer do vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu like logo no comecinho. E também te convido a inscrever-se no canal, se ainda não for inscrito. Por aqui temos vídeo de segunda, quarta e sexta, de vez em quando de domingo, com muita informação de moda. Então, bora lá! Vamos para o espelho. Segunda-feira por aqui, segunda-feira fria em São Paulo. E hoje, gente, eu coloquei tantas blusas que eu não estou conseguindo nem me mexer direito. Mas vamos lá, vamos começar a nossa semana especial usando moletons. E hoje, gente, eu resolvi ir naquele look básico, confortável e quentinho. Porque além de trabalhar, eu também tenho dentista. Então, vou ter que caminhar um pouco mais. Aquilo tudo que vocês já sabem. Resolvi fazer a sobreposição, então, do moletom com essa jaqueta, que é uma novidade no meu armário. É uma jaqueta super quentinha, que eu comprei na Shein Nacional. E assim, gente, por fora, ela tem um material que lembra um courino, mas é bem maleável, tá? Bem confortável. E por dentro, ela é toda forrada de pelinho carneiro. Claro que é um pelinho sintético, né, gente? Mas já serve para aquecer bastante. Além disso, eu achei uma jaqueta super estilosa, super diferente. Além de ter essa pegada oversized, que eu gosto. Por baixo, eu coloquei o moletom amarelo e eu já vou tirar a jaqueta para mostrar melhor para vocês. Bom, gente, tirei aqui a jaqueta para mostrar melhor para vocês, mas não tem muito segredo, né? Moletom básico, com capuz, com bolso canguru. Coloquei por dentro da calça para deixar um pouco mais acinturado. E esse modelo, vocês encontram em várias cores diferentes na Shopee. Esse aqui eu comprei na Shopee também, e eu gostei muito da qualidade dele. E aqui, gente, por baixo do moletom, eu coloquei uma blusinha de gola alta para aquecer um pouco mais o visual. O moletom é bem quentinho, mas hoje realmente está muito frio. E bom, para a parte de cima, foi isso que eu escolhi hoje. Bom, aqui na parte de baixo, eu coloquei a calça mão preta. Aquela que vocês já conhecem, que é da Shein Nacional. E como ela está larguinha para mim, coloquei uma meia calça por baixo para ficar ainda mais quentinha. Nos pés, gente, eu já fui pelo conforto mesmo. Escolhi um coturno, porque como eu tenho que caminhar um pouco mais, acaba sendo aí um sapato super confortável e super quentinho. De acessórios, coloquei um brincão novo. Esse aqui é da Arfi Folhados. Só para trazer um tchananã, deixar o look mais moderno. Eu confesso que com moletom assim com capuz, eu não gosto muito de usar maxi colar. Então, é o dia que eu capricho aí nos brincos. Bom, gente, por mais que o tempo esteja bem frio, está um dia ensolarado, então, escolhi óculos escuros também. Escolhi esse aqui da Renner, que eu já tenho há um tempão. E vou levar a bolsinha preta da Pink Roxo Bolsas, que vocês já conhecem. Não é segredo para ninguém. Bom, gente, este é o meu look de segunda-feira. Basiquinho, confortável e bem quentinho para o frio. Terça-feira por aqui, mais um dia de look. E vocês já sabem, né, gente? Quando eu estou com essa jaqueta, é porque o frio está intenso por aqui. Essa jaqueta, gente, eu comprei na Shein. Se eu não me engano, eu comprei no ano passado ou no ano retrasado. Não vou me lembrar direito. Mas, de fato, ela é uma jaqueta muito quentinha. Como ela tem essa modelagem puffer, ela também é muito volumosa. Então, cabe aí analisar se é um tipo de peça que vocês curtem. Eu confesso que eu adoro ela justamente por aquecer bastante. E eu acho a cor dela muito bonita. E aproveitando esse tom de vinho, eu resolvi fazer uma base aqui, todas o marinho por baixo. Coloquei o moletom, que é o nosso protagonista da semana, aqui por baixo. E eu já vou tirar a jaqueta e mostrar para vocês. Bom, gente, tirei aqui a jaqueta. Esse foi o moletom escolhido de hoje. Que eu também acho que não ficará em um look só. Porque é um dos meus modelos favoritos. É um moletom super quentinho. Porém, ele é crópede, o que facilita bastante a combinação com outras peças. Acabei colocando uma blusinha de gola alta na mesma cor do moletom aqui por baixo. E um colarzinho de elo, só para incrementar um pouco mais a produção. Bom, gente, para acompanhar a jaqueta, coloquei um cintinho aqui, que é praticamente da mesma cor. E coloquei também uma calça jeans flare. Como a calça jeans flare é um pouquinho mais justinha no corpo, ela não vai trazer mais volume. E vai equilibrar o quadril, porque ela abre na barra. É uma modelagem que eu tenho gostado de usar, principalmente agora no outono e inverno. Porque eu acho que ela traz um charme para o look mais básico. Nos pés, gente, resolvi estrear a minha botinha western. Que também é nesse tom de vinho. Também é mais ou menos da mesma cor da jaqueta. E por enquanto, gente, ela está super confortável. É uma bota que eu gostei bastante, porque eu acho que ela traz aquele toque statement para o look também. Bom, gente, para não fugir muito das cores do look, escolhi a bolsinha vinho da Shein. Vocês sabem que eu adoro essa bolsa. Por incrível que pareça, ela é pequena, mas cabe muita coisa. E eu me rendi totalmente aos óculos escuros, né, gente? Tenho usado muito esse acessório. Principalmente agora no outono e inverno, que o look fica um pouco mais sem graça. E ultimamente, eu tenho comprado uns óculos maiores, mais chamativos. Eu me prendia muito no fato de ter rosto fino. E não achava que ficava desproporcional. Mas alguns modelos, mesmo trazendo uma certa estranheza, deixa a produção estilosa. Como é o caso deste aqui. Este aqui, gente, eu comprei em lojinha de bairro, tá? Então, não vou ter o link para passar para vocês. Mas, com certeza, é um modelo que vocês encontram com facilidade por aí. Bom, gente, e este é o meu lookinho de terça. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira por aqui, mais um dia de look. E eu já começo pedindo perdão aos deuses do CLT. Porque hoje não teremos alfaiataria, não teremos nada glamuroso. Porque não, gente? Eu não consegui priorizar nada que não fosse um look quentinho para enfrentar os oito graus de São Paulo. Então, como estamos na semana do moletom, já comecei aqui com a sobreposição do moletom vermelho com o casaco TED. Como são duas peças muito, muito quentinhas, eu tenho certeza que hoje eu não vou passar frio. O moletom é um moletom mais amplo. Eu comprei na Shein Nacional e eu gostei muito da qualidade dele. Além de ser uma cor vermelha, assim, bem chamativa, que eu gosto bastante no look. Eu gostei muito da ideia também do vermelho como ponto de cor em um look mais neutro. E o casaco TED, gente, que eu coloquei por cima do moletom, já é uma peça mais antiga no meu armário, tá? Eu comprei naquele período que ficamos em casa e foi numa loja que chama Shopping Love. Uma loja ótima, com produto de muita qualidade, porque ele tem aí pelo menos uns quatro anos no meu armário. E toda vez que esfria muito, eu uso. Aqui na parte de baixo, coloquei uma calça flare basiquinha. Essa aqui também é antiga no meu armário, já tem uns dois, três anos. E eu comprei numa loja que chama Avec. É uma loja do Instagram, que eu conheci e que eu também adorei a qualidade. Como essa calça está um pouco larguinha para mim, coloquei uma legging por baixo também. Nos pés, tênis branco, porque eu achei que foi o calçado que ficou melhor nessa proposta. E também porque hoje eu estava afim de conforto. De acessórios, gente, vou colocar só esse brinquinho hoje e não vou levar óculos escuros, porque hoje o tempo está super nublado. Vou levar a bolsinha bege da Pink Roxo Bolsas, porque foi a bolsa que ficou melhor nessa proposta. E este é o meu lookinho de quarta, gente. Meio basiquinho, meio sem graça, mas muito confortável. Quinta-feira por aqui, mais um dia de look. Hoje eu confesso que eu estou bem feliz com a produção que eu montei. Achei que ficou a minha cara. E eu aproveitei para apostar na sobreposição do moletom com camisa, que é um efeito que eu tenho gostado bastante de usar nos meus looks. Hoje, gente, eu aproveitei também para estrear o meu moletom verde lima, amarelo lima, como você quiser chamar. Esse moletom é da Shein e ele é super quentinho. Lembrando que agora de manhãzinha ainda está bem frio, por mais que prometa que vai esquentar aí ao longo do dia. Por baixo, gente, eu coloquei aquela camisa de zebra, que vocês já conhecem. É uma camisa que eu uso muito aqui no canal, principalmente para fazer sobreposição. Porque eu adoro esse detalhezinho zebrado por cima de qualquer blusa, de qualquer moletom. Principalmente, se tiver uma cor, assim, mais vibrante. Bom, gente, por baixo da camisa, acabei colocando uma blusinha térmica. Mas eu confesso que agora eu estou até arrependida, porque eu acho que eu vou passar calor. Mas qualquer coisa, eu vou no banheiro do trabalho e eu tiro, não tem problema. Bom, gente, aqui na parte de baixo, só para dar uma modificada no look, coloquei essa calça naquele tecido que imita o couro. Essa calça, gente, ela tem um shape mais esportivo, uma pegada mais esportiva. Então, ela quebra um pouco a importância do couro e traz um pouco mais essa peça para o dia a dia. Nos pés, coloquei o All Star preto básico, porque hoje eu vou ao correio na hora do almoço. Então, eu quero um calçado confortável. Bom, gente, e por cima de tudo, eu ainda coloquei esse casaco. É aquele casaco básico da Shein, que eu gosto bastante. Eu até acho que as blusas que eu coloquei aqui darão conta do dia de hoje, porque o tempo vai esquentar um pouco mais. Mas como de manhã está fazendo 15 graus, eu não quis arriscar. Bom, acabei colocando aqui um colarzinho de elos, um brinco mais minimalista e vou levar a bolsinha preta da Shopee, que imita o modelinho da Dior. Bom, gente, esse é o meu lookinho de quinta. Eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira, lookinho sem muita firula, lookinho básico, confortável, com aquele borogodó que eu gosto. Hoje, gente, esquentou bastante em São Paulo, mas dentro dos estabelecimentos ainda está fazendo um pouquinho de frio. Então, eu resolvi colocar o mesmo moletom que eu usei na terça-feira. Aquele moletomzinho cropped da Shopee, que eu adoro. E acabei montando um look super básico, com calça jeans. Escolhi esse modelinho wide leg, que eu comprei na Shopee também. Uma calça que eu adoro, uso praticamente toda semana. E nos pés, o nosso bom e velho tênis branco. Bom, e aí, para não ficar um look muito jogado, muito sem graça, eu acabei caprichando nos acessórios. Fiz aqui um mix de lenço amarrado no pescoço com correntaria. Que é uma tendência que eu tenho visto aí nas redes sociais, tenho visto algumas inspirações. E eu acho bem legal. Vocês sabem que eu adoro maximalismo, né? Coloquei aqui também um brincão maior, para continuar essa onda do maximalismo. Elevar um pouco essa produção. Tirar um pouco o moletom básico do óbvio, né, gente? Bom, e de bolsinha hoje, vou levar a minha Longchamp da AliExpress. Uma bolsinha básica, bem confortável, cabe bastante coisa. E ainda por cima, combinou super com o look. Gente, eu resolvi também, de última hora, colocar os óculos escuros, que eu tenho gostado bastante. E acho que ficou bem charmosinho nesse visual, né? Bom, gente, este é o meu lookinho de sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Sábado! Sábado por aqui, mais um dia de look. E hoje, estou saindo já no final da tarde, para comer uma pizza na casa da minha sogra. Hoje, gente, fez bastante calor em São Paulo. Mas sabem como que é, né? Final da tarde, início da noite, sempre dá uma esfriadinha. E eu já sou friorenta por natureza. Então, coloquei esse moletomzinho da C&A, que eu já tenho faz um tempinho. Ele é super confortável, porque ele é um moletomzinho bem fininho, gente. Ele quase não esquenta. Eu acho ele ótimo para fazer sobreposição também. Além de ter uma frase colorida, divertida, eu acho esse moletom a minha cara. Então, aproveitei para usá-lo, embora não tenha link, né, gente? Porque já tem uns dois anos que eu tenho. Coloquei aqui na parte de baixo uma mom jeans, nesse jeans mais clarinho. Essa aqui é da Shopee. Eu também já tenho há um tempinho, gosto muito dela. Adoro a qualidade dessas calças. E eu acho que ela fez uma combinação muito interessante com o moletom. Resolvi colocar aqui um cinto colorido, só para dar um tchanana no look. Vocês sabem que eu adoro dar um tchanana no look, né? E além disso, eu gosto muito da combinação de cinza com amarelo. Coloquei um maxi colar para elevar um pouco o look, tirar um pouco do óbvio. Brinquinho mais básico para não brigar com o colar. E nos pés o nosso bom e velho tênis branco, né, gente? Não tem muito segredo aqui. Eu até pensei em colocar um escarpão, acho que ia ficar super bonito. Mas, gente, estou indo na minha sogra, né? Vou levar também a bolsinha da Shein, que é essa bolsinha metalizada cinza. Porque eu achei que ela ficou ótima nessa proposta. Bom, gente, ontem eu recebi um comentário sobre as bolsas estarem vazias, né? Eu acho que eu já expliquei isso em algum vídeo, mas não custa esclarecer de novo, né? Bom, eu me troco no quarto e aí eu vou para a sala. Geralmente, a bolsa que eu usei no dia anterior, eu deixo na sala. Então, eu só pego a carteira, pego o que eu vou levar, coloco nessa e saio. É só por isso. É a forma que eu achei mais fácil de me arrumar. Essa é a sequência que eu me arrumo. Bom, e esse é o lookinho de sábado. Eu espero que vocês tenham gostado. Domingo por aqui, último look da semana. E o look de hoje está basiquinho e confortável. Porque eu só vou ao mercado e volto, gente. Hoje, meu trabalho será atrás das câmeras. Vídeo para editar, roteiro para fazer. Por isso, só vou ao mercado, volto e vou ficar por aqui mesmo. Então, gente, hoje eu resolvi estrear a minha calça esportiva. Aquela calça esportiva com listras laterais, que está super em alta no momento. A tal da Trekking Pants, né, gente? E eu escolhi nesse tom de amarelo clarinho, que também promete ser um hit da primavera-verão. Essa aqui eu comprei na Shopee, gente. Eu adorei o material dessa calça. E eu deixo o link na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Essa calça, gente, atende muito aos meus momentos de lazer. Porque ela é confortável, é estilosa, traz um toque da tendência do momento. Então, eu confesso que eu estou um pouquinho viciada nesse modelinho. Nos pés, eu coloquei o tênis branco, mesmo de ontem. E aqui na parte de cima, uma camisetinha básica da C&A, sem muito segredo. E acabei incrementando o look com acessórios. Coloquei o maxi colar, coloquei um óculos escuros para trazer um charme. E vou levar uma bolsinha branca, que também combina com a produção. Essa bolsinha é da C&A e já é bem antiguinha. Bom, gente, e este é o meu lookinho do domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Finalizando mais uma semana de looks por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos looks, que tenham aproveitado as dicas. Não se esqueçam de deixar o like, se não deixaram lá no início. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!